Mano, a moral é que eu não sei o que build de Olorum no mid. Deve ser Bancroft, se pá. Será? Bancroft? Oh, eu vou fazer a mesma build que eu fiz da Sol. Que o Zuri me passou. E não faz Bancroft. Em vez de fazer Bancroft, faz a Typhoons. Com o inicial. Vou fazer o teste. Vou fazer o teste da build. E na Sol deu muito certo. Porque eu fiz com a Sol e deu dano pra porra. Não sei se ela inteira funciona com Olorum. Porque na Sol, ela tem a cadência muito alta. Com a passiva dela. Hadouken. Que é a Vampiric. Tem a Atena também. O Olorum é tipo um Zeus, tá ligado? Não tem escape e é lentão. O que ele tem é dano. Então, basicamente, você tem que fazer roubo de vida pra sobreviver. Aos Inglês. Aí tem um Odin contra e um Apu Kikota Healing. Eu faço full skill e minha bolota abaixo de 2k. É, tá. Fazer uma build que vai ter bastante dano de skill. E vai ter dano de básico também. O que? Não, eu já reparei que é uma Nike ADC. E aí uma NIF solo. Tá safe, porra. Não, eu já pego um dos jogos. E aí um do lado de... Pô, o buff nasceu mais rápido, hein? Hoje. O buff nasceu mais rápido hoje, hein? Tá com pressa, buff, filho de puta. Late game, se o Jimmy me ultar e eu ultar, aí eu consigo quebrar a frente dele rápido e matar ele rápido. Suportamente. Um alívio caiu. Tá com um pouco de... Do caralho. O Apuck injusto do caralho. Tá valendo o chat, filho de puta. An alí has been slain. An alí has been slain. Your last power is under attack. Após a minha vez, eu tô mostrando. Ai. Danão. Ui. Papai. Ah, que merda que a gente pega a Gold Sin Skip. O Loro não é bom mid na moral, né? Ele é bom ADC. E olhe lá. Ai, morri. Usei minha 3 sem querer na 3 dele. Eu usei antes da 3 dele, só que me acertou. Bucita. Mas não sabe o Loro? Mano, não sei. É a primeira vez que eu jogo com ele essa Season, sinceramente. Nadu ou é Almanto ou é Deftor, provavelmente. A Deftor deve ser bem roubada, na verdade, nele, né? Parando pra pensar bem o tanto que isso aqui cura. É, o Loro não é muito bom de mid, não. Roubaram o meu rede, filhos da puta! Agora é pessoal, essa porra aqui. E aí, a Nike, a Nike desse deu ruim. A sua esquerda, tá? Está só lá o Fire de Oloron de Jephtoel? Na real eu acho que todos os magos desses só olham o Fire, não só? Ou só a Sol e Oloron? Não sei se a Freya está solando o Fire hoje em dia O inimigo está perdendo! A esquerda! Sobe Atena! Se foder desse Thanatos cara! O cara tem Blood Forge já? Ah não, foi Shadow da Atena! A Atena chegou aqui, só vou foder com o meu game O Fire de Oloron de Jephtoel? Falam que a Freya está muito ruim hoje em dia Estou com um Watch que é ruim no mid Na real ele pegou muito kill, WTF? Esse cara está com 4 kills já Não, é o pior goge do jogo para o mid Não, é o pior mago... Que porra é essa irmão? É o pior mago do jogo ainda Eu estou perdendo aqui porque estou de Oloron Oloron é uma merda de mid Qualquer outro mago estava bem no jogo ainda Só que ele está geral afidado, não é viado? Roubaram o Red? Roubaram a porra toda? Pegou o País do Somba Você deve ter que ir do Fuggy Aiden nesse jogo Se fosse o Fuggy Aiden está fugido por causa do Apuque A dor healing O inimigo está perdendo o middle Um alívio foi destruído Zero a 10 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 Um inimigo está perdendo Um inimigo está perdendo Um alívio está perdendo Chegou o País do... Mano, pior que vai chegar uma Atena daqui a pouco Eu estou fudido Um golpear vagabundo Se fuder dessa Atena, mano Eu sozinho matava esse Apuque Eu sozinho matava esse Apuque Mas aí chega a Atena e me puxa Vagabunda Você vai jogar porque você é criador de conteúdo de ponta Tipo isso Ah, deu dash? Um alívio foi destruído Ele podia dar um martelinho de ouro Estava sem um martelinho de ouro Dito efeito, né? Eu vou criar ela Apareceu o filho do Maputo Estava me faltando O Últimate está pronto Essa skin aqui ele fala fazendo força, parece Se fuder dessa Atena, cara Se fuder dessa Atena, cara Psicopata Do caralho Ela está onipresenta essa vagabunda, cara Se eu fosse bom de base eu pegava essa Atena Ou aquela skin entrava, hein? Olha que ele cai em cima, hein? Ele é ousado Não, eu vou jogar de Freya não, mano A Freya está ruim por causa da arena em fase dela É que ela é a mesma coisa que sempre, né? Late game ela regaça Mas até chegar late game ela só leva pica O Atena não está muito chato, velho Boneco imbecil É toda hora esse taunt do Capita Ele está ganhando a D ainda Peguei 2 minas nesse caralho Já estou com um nível mais baixo do que a própria Atena E a minha wave perde O Apuque destrói até a marcha Porque ela não tem como controlar a cura da passiva, né? É verdade isso aí E ele destrói também o Cerberus Porque você está de Apuque Você usa uma ponte de vida do lado do... Você está de Apuque E usa uma ponte de vida do lado dele Ele... Ele toma Life Shield Ele toma o Stun com a 3 O inimigo está encontrado Um inimigo está derrotado Ataca! Vai, vai, calma Rampage Ela está tendo 5, 5, 5 barra 0? Ela quer mais ainda, hein? Morri Muita 3 Uma clutch em fight lá Querida lá só que... Ele vai vir em mim? Você vagabunda? Não vai em nada Muita 3 Me acolta em mim Bele de armazão Bele de armazão Bele de armazão E é verdade Um inimigo está de Atenção Sutei a tona desse caralho, se foder. Peguei um kill. Vou morrer pro Odin. Por que tem um Odin aqui? Não sei. Mas tem. Mas peguei um shutdown. Vou jogar de Oloron ou você é tocado ou você esnobola absurdamente. É tipo isso. Shell upado. Esses caras morrem. Ou não, os caras tem um escudo do tamanho da minha pica. É um shell depois do escudo. É um shell e um escudo. Morre, será? Morre em nada. Repente ou faça o que você deve. Este dia é o seu último. Qual é o Poké vendo como inútil? Mano, a questão dele é match-up. Ele é bom contra Oloron. Ele é bom contra God que se cura. Agora, ele contra o Macila não faz nada. Ele contra o Ra. Um Ra mesmo que é um God que se cura. O Ra fica imune é slow. Contra vários Gods ele é uma merda. Aqui não é certo porque o time dele sai pra frente e eu to de Oloron mid. Que é um God que não é você jogado de mid. É tipo eu fazer Freya mid. O dano dele é muito forte de aplicar dependendo do ponto do jogo. Ele dá dano. Ele dá muito dano. Só que é... Qualquer mago dá dano. Ok mina né? Esse ousado. Ou vai. Agora eu não posso usar minha 3 porque senão eu tomo o stun do Rei da Noite. É, o Akoku não precisa me dar Antic Healing. Porque com a 1 e com a ult dele ele consegue fazer 100% Antic Healing. Só com o Kit. O inimigo tem sido planeado. Foco aqui mano de vagabundo. Nossa só acho que aquele Uler tá monolane. Se ele tivesse uma atuação eu tava fudido. Uhuuuhuuu. Ele me veio pela parede por causa da passiva dele. E morreu porque foi um otário. Tomou-lhe o Hadouken foda-se. Tomou-lhe o Hadouken na benção. O inimigo tem sido planeado. Tá. Ela não faz não. A Hell consegue ficar imune ao stun dele com a 2. Ela controla o healing dela. Na hora que ela quiser. Não é igual a 3 do Olorum que fica ticando. E ela tem Slow. Ou seja. O Apuch mandou o Kit dela. Você desviou. O Kit dele desviou. Manda 2 nele e come o cu dele. Eu não consigo me ver de Hell apanhando tanto o Apuch. Ah não. O Uler vai conhecer o cu dele. O inimigo está perdendo! O inimigo está perdendo! O inimigo está perdendo! No meu caminho! Um alívio foi destruído! Um inimigo foi destruído! Não! 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 Como ele vai impedir? Eu acho que ele tem que mandar todas as skills dele para limpar a porra do buff dele! Da wave quer dizer! Não! Fazer o seu parcery aqui... Eu consigo usar aquele pyro já! Para não, é o escorpião! Eu vou rezar para o Ula e não aparecer. Estou como? Meu time está fazendo só todo o Farming Simulator aqui. Late game, eu vou me vingar de todo mundo que fica comendo meu cu esse jogo inteiro. Estou 2 barra 6, velho. Mano, late game vai ser como? Late game é a vingança. A vingança vem gostosa ainda. Eu vou no split push aqui, filho. Foda-se. Leva essa torre aqui do mid. Out e Blink Odin. Nem fudendo que ele mandou uma dessa. Nossa, Blink Coyuto. Boa ult, Odin. Boa ult, Odin. Bom blink também. Ó. Tem medo dele mais ou não agora, filho. Você está falando que eu estou graúdo. Quando eu falo ali, Luke Wolf Gang? Me enverrou muito o meteoro, viado Porra é essa? O que é que eu tenho que fazer? Oh desgraça, sentamos Ai meu deus, a Gold batou em mim, tomou Ah, a Gold bateu em mim, cara, do nada, filho da puta Que fuder essa Gold, esse Waller bombado também, filho da puta Porque no meio da treta tinha uns caras brigando atrás de mim, na minha frente, em cima e embaixo, direita e esquerda Uma coisa que eu acho muito troll é durante a minha ult os efeitos negativos durarem mais tempo, o taunt dá pena, o nego tomar stun por mais tempo, eu acho muito torto isso Do meu time, do time inimigo é a ideia do rolê né, mas do meu time é sacanagem Ah, estou sem pizza agora, estou fucitando Uma coisa muito chata, na moral, a gente já tá indo lá para a cara esquerda Ataca! Agora você voce! Longe Minha�� A 하나 é estacada com minha cara. A chase está desacada com minha cara? Você DC tem jamão de từ Jacoiants, que outra pessoa! Longe Minha Ethan e proteína? Ataca! Help me. Muita coisa, gado. Que build agora mesmo? Mas cara, Desolation. Não, tá root, tá root, tá root. Esse game do Logon chega sem ir morar, mas eu não escute dele se esse caso está 100%, seria ridículo. Seria horroroso de ridículo. Eu vou à frente, meu amigo, agora a hora da gente agrupar aqui assim é fazer o fire. Chitoman assistia muito outro youtuber que você sabe quem é, por isso só jogava arena justa. Depois que comecei a assistir você comecei a jogar conquista hoje e peguei diamante. Bravo! Aí sim, mano. Brabíssimo. Mori oito vezes já, peguei. Se foder. Se foder. Quem sofre de freia no early, não jogar de freia. Boneco de arrombado. Tipo... Janus. Ah, roubaram no Red de novo, mano. Não consigo pegar um Red nessa caralha. Roubaram até o Back Camp nesse caralho. Oh, Dr. Ah, desgraça de Odin. Você não deixa o golpe depois disso. Nevejo com os sens plentyino. Dai köpe é Tchion... Sem用 увеличí ... Desgraça de Odin Fichu é balanceado Tô testando aqui Fichu é balanceado, relaxa Tem gold? Tem gold Tem gold up 14 básicos no hoje Mano, eu quero pegar o corpo, eu acho Não quero nada Eu tenho um ravelino no meu lado Vou pegar o red mesmo Aqui eu vou apanhar pra usar a skill Tipo, eu apanho pra usar a skill Só que eu vou bater pra caralho Na real não vale muito a pena Minhas habilidades Eu só não uso tantas habilidades pra dar dano Mas minha 1 vai bater igual um atropelo Pernico, bota o seu follow Passa aqui, passa aqui, Tannatinhos Ah, ele foi pro lado contrário Que raiva Deus me livre Não quero não Não passa aqui não, Tannatinhos Deus me livre Deus me livre Não quer mais não, não quer mais não Pode ficar aí Onde você fica aí? Uh, tomou-lhe o Hadouken Tomou-lhe o Hadouken de longe Cuidado Sua torre esquerda está sendo atacado A sua torre esquerda está sendo atacado Para mim O que é isso? O que é isso? Morri pra caralho Ah, é muito dano, viado Muito CC, na verdade Não é nem muito dano, não é muito CC Dando classe 10 Beleza a frente pelo menos Porra mano, captaram até a mãe Fica nela Fica nele Até não é muito chata Olha esse boneco Olha os tanques como vão Olha o botão esquerdo do mouse como vai, igual eu Igual eu Mas a Gaio ali é sacanagem Só morro desse caralho, a Athena Deve ser o maior pesadelo dos mids Porque o bicho é muito rubado Ela é muito forte com o taunt dela Ela a cada Sei lá, 13 segundos Faça o seu bicho O seu bicho Spoiler O seu bicho Ele só está up a cada 160 segundos É, se não fosse o anti-healing da Puga Eu teria matado Ele está de Divine Ele tem a Ult Ele tem a 1 Tem que ele não acertou a 1 em mim Pelo jeito Aqui não está mostrando pelo menos Não sei se ele não É porque está sem espaço Eu acho que ela é melhor da Fitor no Louron Porque diferente da Sol Ele não usa muito skill de dano A 1 dele dá dano É uma skill de dano Só que não é o dano principal dele E a Sol Ela consegue aplicar 2 dela de longe Mas agora tem a Ult, papai Na moral que era bom deixar esses negócios da Jungle open Para eu fazer Left Default Isso, no meu time Ele errou, eu? Você tem salvado um inimigo E o inimigo foi investido Sucumba a Tena Sucumba a Tena Um inimigo foi salvado Um inimigo foi salvado Isso é o que você quer Você tem que destruir O que o Titã virou em mim? Filho de uma égua Caralho, veado O Titã virou em mim Não faça um Louron Mid O bicho é muito focado E morre muito Mas Se ele fechar a build Ele é um Louron Late Game Mas não faça um Louron Mid Dá muito merda Tchau 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 Tchau